Salve, salve pessoal! Chegando com um vídeo divertido aqui no canal do Motorsport.com nessa terça-feira, afinal a gente vai tratar de uma possível, digamos, troca de farpa. Esse critério, esse veredito eu vou deixar pra vocês darem aqui na área de comentários, mas antes de explicar essa história já te convido a dar curtida no nosso vídeo de hoje, claro, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e além disso tudo, ativar as notificações aqui do Motorsport.com pra ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Manda pra galera, pro pessoal que se sabe que gosta de corrida e vamos que vamos, vamos então ao conteúdo do vídeo de hoje. Bom galera, como vocês bem sabem, a gente teve a etapa inaugural da temporada 2022 da Fórmula 1 no último fim de semana, GP do Bahrein no Saquir, com dobradinha da Ferrari. O monegasco Charles Leclerc venceu a frente de Carlos Sainz, seu companheiro espanhol. Lewis Hamilton, britânico da Mercedes, completou o pódio após contar com os abandonos de Max Verstappen, atual campeão mundial holandês da Red Bull, e também de Sérgio Pérez, mexicano, que é companheiro de Verstappen no time de energéticos. Bom, antes da gente entrar nessa possível troca de farpas, vamos recapitular um pouquinho o fim de semana, porque é importante a gente trazer a cronologia dos fatos e aí você vai entender do que eu tô falando. Galera, depois da classificação para o GP do Bahrein, a tomada de tempo que definiu o grid largada, o Max Verstappen, que se classificou em segundo lugar atrás do Leclerc, ele foi questionado pelo David Coulter, escocês ex-Red Bull inclusive, sobre o ritmo da Mercedes. A Mercedes, vamos lembrar, ficou bem pra trás na classificação. O Hamilton se classificou apenas em quinto lugar no grid, enquanto o seu novo companheiro, o britânico George Russell, largou em nono, terminando a corrida em quarto. Mas isso é uma outra história. Enfim, o fato é que o Coulter, na entrevista com o Verstappen depois da classificação, ele perguntou, em tom até irônico, ou provocativo, melhor dizendo, se o Verstappen estava decepcionado com o rendimento da Mercedes. Até porque a Mercedes tinha ficado bem pra trás do ritmo da Red Bull e da Ferrari. E o Verstappen, ironicamente, respondeu o seguinte, Yes, very much so. Traduzindo, sim, muito mesmo. Ou seja, tirando um sarrinho, dando uma risada, digamos, no rendimento da Mercedes na classificação para o GP do Bahrein. Bom, galera, o fato é que quem ri por último, ri melhor. E eu vou deixar pra vocês essa avaliação se, de fato, Toto Wolf, chefe da Mercedes, tirou um sarro de Max Verstappen. Vamos lá. O Verstappen, claro, deu essa cornetada, essa cutucadinha na Mercedes depois do Qualy, mas, como vocês sabem, a corrida não foi das melhores. Teve um abandono ali, já na parte final, se eu não me engano, na penúltima volta ele estava tentando atacar o Leclerc para vencer e também se defendia do Carlos Sainz, mas teve que abandonar a corrida em função de um problema de motor do carro da Red Bull. O mesmo aconteceu com o Pérez e, no fim das contas, o Hamilton conseguiu fisgar esse pódio, esse top 3 no GP do Bahrein. E aí, questionado, depois da corrida, sobre o azar, digamos, da Red Bull, o chefe da Mercedes, Toto Wolf, deu uma cutucada na minha avaliação no Max Verstappen e aí eu quero ver se vocês concordam comigo. Vamos ao que disse o chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolf. Abre aspas. Eu não desejo má sorte a ninguém e, certamente, foi uma corrida difícil para eles, para a Red Bull. É muito cedo para realmente olhar para o campeonato. Se olharmos para a hierarquia na corrida, parece muito difícil pensar em disputar qualquer um dos campeonatos. Fecha aspas. Tá aí, portanto, a declaração do Toto Wolf. A primeira frase, digamos, ela é bem provocativa, pelo menos na minha avaliação, e eu quero ver a opinião de vocês. E depois, ele volta a um tom um pouco mais político, abordando as chances da Mercedes no Mundial de Construtores e no Mundial de Pilotos. Mas o fato é que, depois do yes, very much, sou irônico do Verstappen após a classificação, o Toto Wolf mandou essa. Nós não desejamos má sorte para ninguém. Tá aí, portanto, a declaração do chefão da Mercedes, depois do GP do Bahrein, no qual, reitero, a Red Bull teve abandono duplo, e a Mercedes conseguiu um pódio bem improvável com o Lewis Hamilton. E aí, pessoal, vocês concordam comigo? De fato, o Toto Wolf deu uma cutucada ali no Max Verstappen nessa declaração pós-corrida? Ou eu estou avaliando de maneira um pouco demasiadamente provocativa? Vamos colocar dessa forma. Quero a opinião de vocês aqui na área de comentários e convido vocês todos a palpitar sobre o campeonato, sobre o Mercedes, Red Bull, Toto Wolf, Verstappen e companhia. Mandem aí as suas manifestações, sempre com civilidade, além, claro, de deixar a curtida no vídeo de hoje, se inscrever no canal e ativar as notificações, reitero, porque daí você recebe os alertas dos nossos vídeos. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.